E aí pessoal, beleza? Estamos de volta para o mais vídeo? Uhul! Chega o microfone! LG! Dessa vez eu vou ensinar você a desconectar com segurança tanto o pendrive ou o HD externo conectado na sua TV LG. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos lá pessoal, já estamos aqui com a TV, né? No caso eu vou colocar um HD externo. Vamos fazer a conexão? Obrigada. Agora está lendo, né? Ok, já apareceu aqui na TV, foto, música e gravações. Vou entrar na Fotos. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos aguardar. Ok, USB está ativo, hein? Vamos lá, deixa eu voltar mais um pouco. Aqui tem as opções, né? Aqui está USB, USB onde está conectado o HD externo. É claro! Agora vamos ensinar vocês como ejetar ele, né? Não é só você desconectar do cabo ali que você pode corromper os dados que está armazenado. Esse é o tal do Mula. No controle da LG você vai apertar a opção que tem um conector, correto? Você vê que o controle em cima do USB, que é aqui, também já tem a opção da seta ejetar? Nem vi. Clica nela. Aguarda um pouco, olha lá. Você pode ejetar o dispositivo USB agora. Então agora você pode ejetar seu dispositivo com segurança. Você vai estar livre de corromper os dados, né? Desse jeito, beleza? Sabia, não? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui. Tchau, briga!